Olá pessoal, muita paz, boa noite a todos, namastê. Então, dando sequência ao nosso maratona ufológica, hoje então nós vamos falar sobre a Federação Galáctica. O que é isso? Essa é uma discussão, hoje é uma discussão de bastante alto nível para a gente discutir algo que está além, além de muitas coisas que pairam sobre esse nosso mundo, sobre nossa religiosidade. Nós vamos discutir como que a vida está organizada no universo, na galáxia. E que será uma noção dessa organização no universo como um todo. Então, e nós vamos tentar entender quais são as raças, que são raças extraterrestres. Vocês vão ver que raças extraterrestres não têm absolutamente nada a ver com o planeta que elas habitaram. Absolutamente nada. É uma outra concepção, é uma outra visão da vida. A coisa mais importante que a gente vai discutir aqui é a vida anterior à matéria. Anterior a qualquer organismo biológico no universo. Vocês não podem associar vida a um organismo biológico. O organismo biológico é uma criação artificial de inteligências que habitam outras dimensões do universo. Todas as estruturas biológicas são mecanismos de construção de organismos mais complexos. Então, quando os engenheiros gerais, os engenheiros siderais, eles criam bactérias, criam vírus, criam micro-organismos, é para que esses indivíduos possam se juntar em organismos e formar organismos mais complexos. Então é a base de construção de organismos biológicos. Mas vamos entender um pouco, primeiramente, o que é a nossa galáxia, para vocês entenderem o que é a Federação Galáctica. Quando as pessoas rezam para Deus ou rezam para Jesus, elas costumam, por a sua ignorância estrutural, é claro, elas acham que Jesus é o Senhor Deus do universo. É que Jesus, ela reza para Jesus, como se Jesus pudesse atendê-la, se eu tivesse ela, a reclamação dela da vida. E quando ela coloca Jesus, é muito engraçado, as religiões antigas, elas têm uma percepção muito primitiva, muito inferior, das coisas. Então, nós vamos tentar dar uma noção para vocês aí, aí vocês vão ver qual é o contexto da civilização Terra no meio de uma galáxia e depois do universo maior. Ok? Então vamos lá. Só para a gente começar a discussão. O que é uma galáxia? A palavra galáxia, ela não existia na antiguidade, ela foi cunhada, inventada, por volta de 1700, se não vai, alguma coisa, por um astrônomo inglês chamado William Herschel. Ele era um grande astrônomo, depois tem o filho dele, chamado John Herschel, que também construía telescópios gigantescos, e foi um dos primeiros a analisar e fazer o estudo de um objeto estranho que eles viam no céu, um objeto chamado nebulosa. Primeiro eles batizaram com o nome de nebulosa. Por quê? Porque quando observado, à noite, parecia uma nuvenzinha, uma nuvenzinha, assim, sabe? Então eles começaram a classificar esses objetos nebulosos. Eles não sabiam o que eram esses objetos nebulosos. Por isso, eles criaram, na Inglaterra, na época, um catálogo, né, para classificar essas nebulosas de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua forma, com a sua estrutura, ok? E esse catálogo foi chamado de NGC. E depois vinha NGC 25, 34, vai dando os números, né? Então é Nebula General Catálogo, o Catálogo Geral das Nebulosas. Na França, um outro francês, um astrônomo francês chamado Messier, né, ele fez também um outro livro, né, e também criou um catálogo, e o catálogo dele começa com a letra M só. Então é M1, né, M39, sabe? E assim ele vai classificando as galáquias. Aqui eles colocam NGC também, né, NGC 0001, NGC 20, 2035, assim vai. Tá? Eles vão numerando, porque é impossível dar nomes próprios a todos os objetos celestes observáveis. Então a maior parte são numerados apenas, né? A maior parte dos exoplanetas hoje descobertos não tem nome, né? Eles são batizados de acordo com a estrela que eles são descobertos, né? Vocês estão entendendo? Kepler 33, 4, Kepler 2, sabe? Eles pesquisam uma estrela que não tem nome, aí o telescópio Kepler que descobre ele, né? Então fala, Kepler 25, 34, é o quarto planeta descoberto pelo Kepler, e assim vai. Não dá pra ficar dando nome pra todo mundo no espaço. Então, com o passar do tempo, a astronomia foi desenvolvendo tecnologia para observar melhor esses objetos, né? Então tinha um tipo de nebulosa, né, que era mais ou menos assim, ela parecia uma espiral. E havia nebulosas que eram uma mancha sem forma nenhuma, uma coisa meio esquisita, sabe? Mas manchas apenas no céu, sem uma forma definida. E aí os cientistas pesquisaram, né, que 80% do que eles observavam era desse tipo aqui, meio espiralada. Então eles foram construindo uma classificação, mas eles não conseguiam entender o que era isso. Tá? O que era isso. Aí teve um astrônomo em 1900 e pouco, ele bolou a seguinte situação, ele chamava Chapler. E ele tentou entender, os caras começaram a querer medir as distâncias desses objetos. Tá? Aí uma classe desses objetos, mais disformes assim, estava realmente próximo. Próximo. E esses espiralados estavam muito distantes. Muito distantes. Então quando William Herschel criou a ideia... Não, da gente, nós aqui do observador. Essas nebulosas meio disformes, elas estavam bem perto. E essas espiraladas, elas mediam, chegavam a distâncias muito grandes mesmo. Então, quando William Herschel lá atrás... Pode deixar, pode deixar eles se viram lá. Quando William Herschel começou a bolar a ideia, ele pensou na seguinte forma. O universo, a distribuição de matéria no universo, ela não é uma distribuição contínua. As coisas não estão distribuídas continuamente em todos os passos. Né? Não. Toda matéria do universo, ela vai se aglomerar, ela vai se juntar, devido à força gravitacional, ela vai se juntar em gigantescos objetos, na qual ele deu o nome de galáxia. Então, galáxia é a maior estrutura que você vai encontrar no espaço sideral, onde a matéria se aglomera. Tá? Então, ele simplesmente criou uma ideia de universo assim. Então, a ideia de universo dele era que o universo era um conjunto de ilhas gigantescas, de ilhas gigantescas, distanciadas umas das outras, e essas ilhas gigantescas ele batizou com o nome de galáxia. e que nós próprios, nós próprios aqui, morávamos num objeto desse tipo. Mas o fato de nós estar dentro do objeto, nós não sabemos, né, mais ou menos a forma da nossa galáxia, como é que ela é, porque é só alguém de fora que pode ver e fotografar como é a nossa galáxia. Aí os cientistas, né, começaram a tentar medir o tamanho da nossa galáxia. Então eles foram pegando estrelas observáveis, até ao máximo que as estrelas davam, depois tinha um espaço muito grande, até os outros objetos, entendeu? Então eles delinearam que a nossa galáxia, né, onde nós moramos, eles batizaram com o nome de Via Láctea. Ou, é um nome que significa caminho de leite, porque à noite você olha aquele, aquela massa branquiçada no céu, gigantesca, que é o eixo da nossa galáxia. Então, quando eles começavam a observar vários tipos de galáxia, quando eles observavam a galáxia espiral, né, assim, você fotografava ela e ficava bem desse jeito aqui, muito bonita, no céu. Andon ainda é assim. Aí, outras galáxias, eles observavam assim, presta atenção, ó, ó. Um e uma coisa assim. Então, a que conclusão os astrônomos começaram a chegar? Que essa galáxia é exatamente do mesmo tipo dessa. Só que nós estávamos olhando ela de hiperfio. E como as leis da astrofísica, à medida que você tem um conjunto de matéria, esse conjunto de matéria começa a girar, começa a rodar naturalmente, criando, né, uma rotação do núcleo espaçado do resto que está lá atrás, por isso que a galáxia está rodando, né, e os braços começam a atrasar. E por isso dá esse formato espiralado nela, tá? Porque o núcleo gira mais depressa do que a borda. Ok? Porque a atração é gravitacional e as distâncias são muito grandes. É como se você pegar um balde d'água e começar a girar no centro. Você começa a girar, girar o centro, o centro vira muito mais rápido e a água lá fora começa a fazer um redemoinho, espiral também. Então, ele percebeu que a nossa galáxia era uma estrutura assim. Ok? Tá? Onde você tem o núcleo e os braços espirais. Achatada. Essa aqui é a galáxia vista de perfil. Então, eles fizeram medidas, à medida que o tempo vai passando, eles conseguiram avaliar que o nosso aglomerado de estrelas e de matéria, ele tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Tá? 100 mil anos-luz. Ele tem a espessura, essa espessura mais fina aqui, 5 mil, e essa espessura aqui do núcleo, 16 mil anos-luz. Tá ok? Então, quando você olha a galáxia assim, o nosso Sol, o nosso sistema solar, ele está localizado num ponto aqui que fica a 30 mil anos-luz do núcleo da galáxia. e distribuído dentro dessa figura espiralada, dentro desse formato aqui, existem, né, cerca de 400 bilhões de estrelas, ou sóis. Você sabe o que é administrar 400 bilhões de sóis? Cada Sol tendo dezenas de planetas ao seu redor? E a vida não é uma questão só do plano físico, tem toda a vida espiritual e nas dimensões. Então, vocês vão ver como é que a coisa é complicada. O pessoal pensa que Jesus é o Senhor Deus do Universo. O cara fica rezando pra Jesus. Achando que vai ser bem atendido. Eu sempre falo, você tem que rezar pra santo desocupado. É aquele que ninguém reza. Nem sabe que existe. Que é o mais legal. Então, com esses números na cabeça, eu, como físico, eu ia dar aula de astronomia pros meus alunos, eu tinha que dar a ideia de uma ordem de grandeza pra eles, né, do que era a nossa galáxia. Pra gente entender de federação galáctica. Quem vai organizar toda a vida e funcionabilidade dentro de uma galáxia. Ok? Dentro de uma galáxia. O Ju, vai preparando aquela foto que eu tenho aí no meu banco de fotos aí, da comparação das galáxias, tá? Não é essa daí, não. Não é essa aí, não. Vê se tá em folders. Vê pra mim em folders. Folders. Isso. Deixa ela no ponto lá, pra depois eu mostrar pro pessoal, tá? Tá? Depois você puxa ela. Bom. Uma coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês agora. Então, a nossa galáxia, ela é muito grande. E o número de estrelas é muito grande. Então, eu quero que vocês, eu vou dar um cálculo pra vocês, pra vocês entenderem o que é 400 bilhões de estrelas. Tá? Quem vai administrar tudo isso daí? Em termos de organização da vida, em termos de organização de toda a galáxia. Então, a nossa galáxia via lá até tem esse tamanho. Eu fiz uma conta, como astrofísico, né? Pra que vocês possam entender o tamanho de tudo isso aí. Então, eu fiz um cálculo assim. Eu inventei uma nave, que é aquela... Cara, os pessoal da Discovery, né? Eles copiaram a minha nave. É uma nave, quando eu tenho dois pontos no universo, um ponto A e um ponto B, não importa qual seja essa distância em ano-luz. Não importa. A nave salta de um ponto pro outro, sem... com tempo zero. Ou seja, ela some aqui e desaparece aqui. Instantaneamente. Não existe melhor nave no universo. Certo? Deslocamento com velocidade infinita. Gasto de tempo zero entre um ponto e outro. Né? Qualquer ponto da galáxia. E qualquer ponto de outra galáxia também. Então, para efeito de conta, de matemática, eu vou permitir, pra você fazer uma pesquisada toda na galáxia, você vai ficar apenas 24 horas terrestres, né? Em cada estrela. Nesse período, você vai ter que mapear tudo, calcular tudo, botar tudo no computador que você pesquisou daquele sistema. Pode ter dezenas de planeta. Estrela. Mas um dia só você vai ficar lá. Acabou o dia, acabou o período, você aperta o botão e vai pular pra outro sistema solar. Outra estrela. E vai ficar fazendo isso, né? Sem gastar tempo na viagem. Já é uma puta colher de chá. Quantas estrelas tem na galáxia? Quantos dias você vai demorar pra fazer todo esse estudo? Você vai demorar, claro, 400 bilhões de dias terrestres. Dividindo isso por 365 dias, que é um ano nosso, você vai demorar, presta atenção, você vai demorar 1,200 bilhão de anos pra você fazer esse estudo. 1,2 bilhão de anos. Eu pergunto, como é que a federação vai administrar toda essa merda? Se pra... É muita coisa. Vocês não entendem que é muita coisa? Pra Jesus. E eu tô falando só da nossa galáxia, só da Via Láctea. Você tá entendendo? Na escala maior do universo, olha como é que a coisa funciona. Os maiores objetos que nós temos no espaço, a gente chama de clusters. Clusters. Galaxy. Galaxy clusters. Ou seja, aglomerado de galáxias. Por força gravitacional também, você vê a primeira estrutura é a galáxia. Ela aglomera aquela massa estelar e a dojenta, aquela coisa, certo? Depois, as galáxias, elas começam a se aglomerar também. Em grandes aglomerados. Então, numa escala maior, o universo é visto assim, olha. É visto assim. Cada bolinha dessa é uma galáxia, tá? Assim. Então, como se fossem pequenos enxames. Então, eu tenho a distância interestelar, que é dentro da galáxia, entre estrelas. Por isso que a nave Enterprise se chama a nave estelar Enterprise. Ela não é uma nave galáctica, intergaláctica. Ela só anda de estrela em estrela. Não sai de uma galáxia e vai pra outra. Então, aqui nós temos uma distância entre uma galáxia e outra. Se o diâmetro da galáxia é de 100 mil anos-luz, as distâncias intergalácticas aqui sobe a 5, 10, 15 milhões de anos-luz. Milhões. A nossa galáxia vizinha é Andrômeda. Ela tem o dobro de população estelar do que a nossa. Está a 5 milhões de anos-luz de distância da Terra. Então, e aí nós temos as distâncias entre os aglomerados. Essas distâncias já sobem a bilhões de anos-luz. Pra sair desse aglomerado e chegar nesse aglomerado. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês conhecem as Três Marias? As Três Marias? Então, todo mundo conhece as Três Marias, né? Aqueles... Três estrelas do cinturão de Órion. Tá? O Hubble, um dia, só pra vocês entenderem como é que funciona esse encontro do inverso de população estelar, população de galáxias. O Hubble pegou um quadradinho aqui assim, um quadradinho assim, ó. Nessa área aqui. E deu um zoom. E foi no espaço profundo. O maior zoom que o Hubble pode dar. Quando ele acabou o zoom, ele fotografou aquela área. Que representa apenas um quadradinho aqui. A hora que o cara revelou a foto... Apareceu só objetos assim, ó. É espaço profundo do Hubble. Foto do espaço profundo do Hubble. Pode ser uma dessa daí, ó. Essa aí. Pode pegar essa aqui, é legal. Você tem que salvar como primeiro, pra depois... Deixar ela aí e depois arrastar pra lá. Tá? Bom, então... Pode arrastar lá, que eu já vou falar sobre ela pro pessoal. Aí. Pode abrir ela bastante mesmo. Essa não tem direito de autorar essas fotos. Vocês estão vendo um monte de bastonitinhos? Ó. Nessa foto vocês vão ver um monte... Tudo bastãozinho. Você vê aquelas espiraizinhas. Você tá vendo? Né? Cada um desse objeto que você tá vendo aí é uma galáxia. Uma galáxia real isso aí. Isso é coisa real. Não é... É fotografia isso. Não é pintura. Entendeu? O Hubble tirou uma foto, numa única foto. O computador contou cerca de 60 mil galáxias. Num aglomerado. Esse é um aglomerado. Com 60 mil galáxias. E você achando que é grande coisa no universo. Im Seja bem. Ele Who